Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR. Hoje estou aqui em Sintra numa tarde muito especial. O meu amigo Jorge veio aqui até à nossa Serra de Sintra com este animal que vocês podem ver aqui. Um Mercedes C63 AMG. Está todo de origem, com 490 cv e com 600 de binária. Tchau, tchau. Bem pessoal, vamos aqui então dar uma voltinha pela mítica estrada de Sintra. Para vocês também sentirem aqui um bocadinho do C63 AMG. Tu compraste este carro e ainda não mexeste em nada, não é? Não, está todo de origem. Está mesmo com umas coisinhas muito fortes, tiras os cromados, fica um bocadinho mais agressivo. Exato. E umas capas de espelho em carbono. É incrível porque este C63 com este motor, mesmo pesadão, assim que pisa-se, com o binário que tem, o carro encosta logo. Aqui ao banco. Aliás, eu acho que estes carros não é preciso mexer muito. Para brincar. Estes carros já vão. É um carro que é muito apesado, mas mesmo assim tu consegue gerar o máximo partido dele. Então para fazer burn-outes, é uma coisa incrível. É o que ele gosta. O queimar a pneu é com ele. A nível de condição e assim, tipo nas curvas. Foja um bocadinho, é normal. Aquela é traça à traseira. 490 cv de puxar atrás. E é, puxar atrás, fizeres uma câmara assim, manda-te lado. Completamente. Oi. Oi. Ele fica ali nas 3.500 cv. Nas 3.500 cv. Fica ali a bater, quando largas o travão, o gajo foge. Sem assustar o pessoal, sem o pessoal ficar aqui já. O primeiro dia que eu fui buscar, a fazer 36 litros ou 100. 36 litros? Yeah. Meio depósito dá para 170 km mais ou menos. F***. Também talvez por causa disso é que agora eles tentam fazer motores. Bocadinho mais económicos. Mas eu, tu para teres um carro testes, não podes preocupar-te com eles. Se vais estar-te a preocupar com eles, não vais te divertir com eles. Não, não, não. Às vezes nem é preciso reduzir e após tu vais ali, sempre só para sentir a nota de escape. Mesmo devagarinho, o gajo às vezes manda-te ali umas pipocas atrás. Tens aqui tudo e mais alguma coisa. Tens os poderes, o binário, a força que estás a colocar no travão. Exatamente. Ou seja, até aqui já para este prédio. Tens a informação toda. Já para esta altura, sei. Muito completo mesmo. Tens a parte, um para pista, escolhes a pista, o que vais fazer. Um tipo de track day. Dá para... E dá para... E dá para... Ele mete... Mete o circuito. Mete o circuito. Faz-te... Brutal. Olha, vamos ali para o Nürburgring. Podes pôr de 0 a 100, o gajo faz o serviço todo. Incrível. Um quarto milha. Quando fui para os arrancos em fase, foi o que fiz. Exatamente. Com os drags. O gajo marca-te lá. Mesmo o tempinho. Os métodos que moras a fazer. Tudo. É muito completo. E aposto que isto aqui já nem é extra. Isto já vem tudo de origem. Já vem tudo de origem no carro. Estava a bater nos 4.4, mas já consegui fazer 4.1. 4.1 0 a 100. 4.1 0 a 100. Completamente de origem. Pois é um carro engraçado porque... Asasinaste ali. Mesquitinho. Eu acho que a nível desta geração assim de carros com motores, grandos e potentes. Para mim é este dia o V10 da BMW S60. São carros. Aqueles carros que mandaram o BR e Mercedes para a rival também. Nunca vou conseguir ter um substituto ao nível deles. É uma das coisas mais importantes que eu digo sempre nos vídeos. Os carros podem andar à vontade. Mas também tem que travar a sério. Já está ali a fazer pipocas. Já começa. É um carro que no fim desta volta nos deixa sempre com um sorriso na cara. Não saímos daqui desiludidos. Letra Alberto. Até aqui os passageiros que vão atrás. Ainda não disseram uma palavra no vídeo. Já estão habituados. Já estão um bocadinho habituados. E de origem. Que som incrível. E de origem. Que é mais incrível lá ainda. E de origem. Como ele dança. É o que ele quer. Gostar o que ele gosta. Gostar o que ele gosta. Deu para dar aqui uma bocadinha. Para vos mostrar também. Um pouco aqui do C63 AMG. Que está. Top. Top. Mesmo da origem. É a primeira vez que eu andei. Num desta da série. E queria aqui agradecer também ao Jorge. A disponibilidade que teve. Para estar aqui comigo hoje. E com vocês. Não se esqueçam de dar o like. E deixar aqui o vosso comentário. E subscrever o canal. Para ficarem pendos às novidades. Porque estão para vir aí. Muitas mais máquinas. Obrigado pessoal. E vemos no próximo vídeo. Tchau.